O Conexão Empresarial, que aconteceu no Espaço MIT, em Belo Horizonte, teve como participação nesta edição o governador Romeu Zema, falando sobre as perspectivas, as características do Estado de Minas Gerais e seus potenciais, além da gestão de uma forma geral do novo governo. Que você falasse sobre a importância de um evento como Conexão Empresarial para a retomada da economia no Estado de Minas Gerais. O Conexão Empresarial já é um evento tradicional em Minas Gerais. Eu mesmo, como empresário, antes de ser governador, participei diversas vezes e é uma hora em que aqueles que atuam no setor produtivo têm condição de se inteirar das novidades no mercado, quer seja através das palestras que sempre são ministradas, quer seja através dos colegas de outros empresários que estão presentes. Então, essa relação, esse network que o Conexão Empresarial possibilita é de extrema importante. E lembrando que ele movimenta o turismo, ele movimenta o setor de eventos, trazendo mais crescimento econômico para o Estado. Nós somos da opinião que o Estado não pode aumentar tributos, tanto é que nos meus primeiros quatro anos de governo e nesse segundo agora eu fiz questão de não ampliar nenhum tributo. Aquilo que foi possível reduzir foi reduzido. E nós estamos falando nesse momento de uma tributação que foi alterada pela União. Eu, como cidadão, sou favorável a que o preço seja mantido, mas como governador, a União precisa ressarcir os estados e municípios das perdas que essa redução do ICMS trouxe para ambos. Então, é uma situação complexa. Mas, eu, como governador de Minas, posso dizer que o Estado não pode abrir mão dessa receita, principalmente um Estado como Minas, que ainda enfrenta sérias dificuldades financeiras. Então, vai caber ao governo federal equacionar essa questão, que é pleito não só de Minas Gerais, como também de outros estados. Se o combustível aumentar, ele vai aumentar em todo o Brasil, porque nós estamos falando de uma alteração nacional. Então, mais uma vez, é o consumidor que vai estar pagando a conta. Qual a importância de um evento como esse, tendo em vista que Minas Gerais é um dos estados base da nossa federação? Bom, o LID, que é um grupo de líderes empresariais, do qual eu faço parte, nós estamos presentes em quase todos os estados brasileiros e também em 14 países. A gente chegar aqui com os maiores formadores de opinião aqui de Minas, isso é muito, primeiro, que gratificante. E também, muito com entusiasmo que a gente vê, pujante, aqui uma das principais regiões do Brasil. Então, isso é fundamental. Na hora que você conecta os líderes, os novos negócios, isso, consequentemente, isso é bom para a sociedade. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui, sob o comando do Paulo César de Oliveira e o Gustavo, que fazem um brilhante trabalho. Então, e hoje, aqui com o governador, trazendo tudo que está o momento atual de Minas e também quais são os planos para o futuro. E a gente poder ouvir direto da fonte, isso é fundamental. Então, nós estamos muito contentes de estar aqui e poder ter essa oportunidade de conhecer gente do mais alto nível aqui. E quais as considerações do atual governo Zema, no atual cenário político? Eu que sou do estado de São Paulo, sou do interior de São Paulo, a gente só escuta coisa boa, viu? Então, a gente, Minas está cada vez mais com uma imagem muito boa, o governador Zema fazendo um trabalho brilhante. Então, nós temos só elogios, estamos muito entusiasmados. Então, nós queremos, nós que eu, particularmente, tenho envolvimento até pessoal de investimento em Minas, nós pretendemos acelerar. E isso, acho que é a sensação de todos aqui. Então, vem coisa boa pela frente. Olha, aqui em Belo Horizonte, nós temos que lembrar que não existe um limite municipal para problemas. Os problemas são compartilhados pela região metropolitana. E aí é que entra o governo estadual com um papel muito importante, por exemplo, na mobilidade. Muito em breve, eu e alguns colegas, presidente de câmaras da região metropolitana, vão apresentar ao governador um projeto para que haja uma integração tarifária, para que o cidadão que hoje utiliza até 18 cartões para utilizar os ônibus na região metropolitana possa utilizar um só. Para além disso, nós precisamos melhorar a situação dos ônibus metropolitanos, a limpeza da Lagoa da Pampulha, o traçado do anel rodoviário. Isso tudo, é claro, exige uma participação do governo estadual e é bom que a sintonia com o governador Romeu Zema esteja cada vez melhor. E falando das colaborações, o carnaval desse ano em Belo Horizonte, ele teve um número recorde e, assim, significativamente também decaiu o número de incidentes. Então, a segurança, a gente viu uma melhoria. E eu queria ver, queria te perguntar, na verdade, quais as principais colaborações do governo municipal para, de repente, uma política carnavalesca no Estado? Olha, Belo Horizonte é uma das entradas para Minas Gerais, então não há que se pensar no turismo de maneira apartada, prefeitura e governo estadual. Nós, da capital, temos que agradecer profundamente o governo do Estado, que através da Secretaria de Cultura e Turismo, forneceu recursos. A cidade teve dificuldade de angariar patrocinadores e teve que arcar com recursos públicos. E o governo estadual chegou com esse recurso na hora em que a gente precisava. E acho que aportou muito também em matéria de integração de política de segurança. A Polícia Militar teve uma atuação muito boa, os bombeiros. O Centro de Operações da Prefeitura integrou uma série de serviços municipais e estaduais. Eu acho que isso só tem a ampliar. Acho que, para o ano que vem, o governo estadual tem, de fato, entrar em conjunto com a Prefeitura. Isso tem que ser um padrão para os outros anos, para a gente, cada vez mais, atrair mais turista, mais negócio, mais oportunidades para Minas Gerais e para Belo Horizonte. O Conexão Empresarial já é um evento tradicional, que reúne todo o setor empresarial, político, jurídico, do Estado, para discutir as questões do Estado de Minas Gerais. E é um foro muito apropriado para essas discussões. Hoje, com a presença do governador, demonstra o prestígio que tem a Conexão Empresarial para Minas e para o Brasil. A verdade é que o governo de Minas já tem atuado com relação a essa invasão de produtos de outros estados com carga tributária menor, mas isso tem que ser reforçado porque é uma coisa injusta para nós mineiros que atuamos dentro do Estado. Então, é sempre bom ele estar atento com relação a essa invasão, a questão da Secretaria da Fazenda, de tributação e de fiscalização, ficar atenta com relação a esse movimento, que senão atrapalha a nós que operamos dentro do Estado. Mas o governo está atuante, sim. É muito bom quando a gente tem um governador que é próximo do empresariado, que escuta o empresário, que troca ideia, que sempre está aberto às sugestões. Então, eu acho que é uma das razões que ele está indo tão bem, porque ele tem essa atenção para essa questão do desenvolvimento econômico, mas sempre muito preocupado com o viés social. Então, essa união desses interesses, eu acho que ele vai tão bem. Eu acho que o Gustavo e o Paulo César, eles merecem estátua, mas de corpo inteiro, nem de busto, não. Porque os eventos da Conexão sempre tem um networking, sempre tem alguém interessante para a gente escutar. Então, eu acho que isso é muito importante para Minas Gerais. Eu, por exemplo, com o pessoal da Cor, estava sentado na mesma mesa, já marcamos uma reunião. Então, isso que vale a pena para Minas Gerais. Falar desse evento, não tem como a gente deixar de mencionar a importância que hoje é o Grupo VB. A gente sabe que nessa trajetória do grupo, a pretensão sempre foi unir as pontas, o público privado, fazer essa interação e gerar mesmo essa aproximação, para que a gente possa caminhar pelo mesmo caminho, pela mesma direção. Então, esse evento, como o de hoje, realmente fortalece esse objetivo que a gente entende, que é justamente de estarmos próximos, a parceria público-privada, estarmos sentando na mesma mesa, tendo a oportunidade de ter acesso a informações privilegiadas, entender, principalmente hoje com a presença do nosso governador, quais são os trilhos, por onde essa gestão, essa retomada de gestão, essa continuidade de gestão vai direcionar e, para mim, que represento a iniciativa privada, é extremamente pertinente, já que a gente está representando uma rede que está em crescente expansão e a gente pretende permanecer em Minas, avançar por novas cidades, entender qual que é a direção do governo para a gente poder caminhar em sincronia é fundamental. Então, eu queria aproveitar a oportunidade e parabenizar por esse importante evento e desejar que novos eventos como esse possam acontecer e que possamos estar juntos com o grupo mais uma vez. Além do governador Romeu Zema, o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, também falou sobre os excelentes números do Carnaval em Minas Gerais nesse ano de 2023. Não poderia deixar de falar sobre o Carnaval de Belo Horizonte, que já vinha sendo um sucesso antes da pandemia e agora, nesse Carnaval de 2023, a gente bateu recorde de público. Eu queria saber de você quais as principais, as primeiras ações a serem tomadas para uma instituição de uma política carnavalesca aqui no Estado. Olha, é a primeira vez que o Estado de Minas Gerais assume o Carnaval, que pode ser igual à economia da criatividade, porque ela gera emprego e renda, como uma política de Estado e nós lançamos há poucos dias a estruturação dessa política que trataria, que tratará, melhor dito, de formação, ou seja, qualificação, tanto dos ambulantes, do interior, da capital, formação dos blocos. Depois nós trataremos de organizar um mapeamento mais completo do Carnaval em Minas Gerais. Nós temos notícias de mais de 1.500 blocos em todo o Estado de Minas Gerais. Nós faremos um planejamento para que o próximo ano, com mais antecedência, para que as pessoas possam saber e se antecipar, sobretudo na reserva dos hotéis, juntar os hotéis para que eles possam oferecer pacotes para o Carnaval, para que o turista que venha e quem vem do interior ou quem vai para o interior, saiba com antecipação e possa se programar melhor para estar no Carnaval de Minas Gerais. Isso, claro, está juntamente com a Liga das Escolas de Samba, que é muito importante isso, dos blocos, tanto da capital como de Minas Gerais, e, sobretudo, os municípios que são responsáveis pela execução da festa. E pretendemos também, nessa política, buscar mais parceiros para uma injeção maior de recursos na ponta, que são os blocos que fazem a festa, para que nós tenhamos cada vez mais um Carnaval qualificado, bonito e uma questão importantíssima que temos refletido é com uma sonorização mais adequada. Tempo passa, o tempo voa e esse é o último bloco do nosso programa. Mas você vai continuar ligado e ligada aqui no Canal Viver Brasil, não vai? Claro que vai! Sabe por quê? Na sequência tem Saúde e Bem-Estar com o meu querido Fernando Rocha. Beijo para você, Fernando! E um conceito de saúde mais amplo, que trabalha aqui também a questão da mente e da alma. Todos os conteúdos do nosso programa, dos nossos programas aqui do Canal Viver Brasil, estão à sua disposição, seja no canal do YouTube e também, agora, novidade no site nosso, www.canalviverbrasil.com.br. Ficamos, então, na hora que terminou o último bloco, de saber quais são as bandeiras mais bonitas e tal, pelo menos algumas, segundo o critério dessa ciência que estuda bandeiras, que eu não vou me lembrar o nome. Vestilografia. 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 Muito obrigado. Tá. Aqui, ó, segundo... Eu entrei aqui num link aqui na internet. Sim. Chama Vitor Trotamundo. Esse aqui... A primeira, a bandeira mais bonita, a Gâmbia. Segundo lugar, Paquistão. Terceiro lugar, Japão. As mais feias, as mais feiosas, primeiramente, Ilhas Marianas do Norte. Primeiro lugar. Gente. Segundo lugar, Ilhas Virgens Americanas. Terceiro lugar, Guam. Quarto lugar, Brasil. Não, não, não. Não precisa falar isso não. Deixa que isso aí nós não concordamos. É, mas muito legal. Ótimo isso. Tudo isso é ciência, né? É ciência. É ciência. Isso é importantíssimo. Vamos lá. Dilma, agora nós vamos voltar um pouco. Conhecer um pouco da história dessas duas empresas, das pessoas que estão aqui. E aí eu quero voltar agora naquela questão. Inteligência emocional e inteligência espiritual. O que são essas duas inteligências? É algo que vem sendo falado, né? E até buscado nos últimos anos. O que nós comentamos aqui. De repente, temos situações individuais ou coletivas. Agora nós passamos por um processo de pandemia. E temos isso muito claro, né? Que não damos conta de gerir certas situações. Emoções, medos, angústias, né? De repente, nos limitamos porque o emocional controla a própria existência. Então, essa busca por essa... É uma inteligência, de fato, saber administrar as minhas emoções. Eu tenho medo. O medo é positivo, porque ele me limita, ele me leva a ter consciência, né? Mas quando esse medo toma conta da minha existência... Não consegue fazer nada por causa do medo, né? A alegria também é possível administrar? É também, porque a alegria é excesso. É um perigo, né? Nos torna um bobo alegre. Adrenalina, essa coisa de se arriscar, né? Justo. Nada em excesso é positivo. É saber mensurar, né? Essa inteligência no momento exato. E é um processo de autoconhecimento. Daí essa dimensão espiritual. Muitas pessoas ligam a questão espiritual à religiosidade. E não necessariamente está ligada, porque é uma dimensão única do ser humano. É aquela onde nos reconhecemos, é aquela dimensão interior de nós mesmos, onde aí nos refrescamos, nos reconhecemos e aprendemos a viver cada momento da vida. Seja esse desafiante ou seja extremamente prazeroso. Então, essa dimensão, esse reconhecer a si mesmo e administrar essa inteligência, as emoções, nos leva a esse outro patamar, né? Prosperidade. Prosperidade é dinheiro? É muito dinheiro no bolso? O que é isso? Prosperidade é um tema que me atrai muito e que me levou sempre a busca como filósofa, né? A gente sempre indaga e pergunta e tal. A prosperidade é um estado de ser, né? Porque não é ter dinheiro. Porque a prosperidade nos leva a um estado de paz, de bem-estar e de leveza. Então, eu me sinto rica. Eu já... Aqui em Minas, é muito bonito quando você vai a certas regiões no interior, pessoas muito simples, que são prósperas. Sua vida é muito simples, mas a prosperidade, ela transborda, porque elas compartilham, elas têm gratidão pelo que têm, elas se sentem felizes com aquilo que têm, que às vezes, aos nossos olhos, pode parecer pouco. Mas, para elas, é o suficiente e o necessário para viver, né? Pode que... Claro que a gente tem que lutar por meios mais dignos de vida. Não estou dizendo isso. Mas a prosperidade, ela me leva a essa conexão com uma riqueza. Por exemplo, estamos criando esse momento de imersão. Eu fiz questão de que fosse um espaço de conexão com a natureza. Por quê? Por que procuramos, muitas vezes, áreas verdes? É isso. Porque aquilo nos fala de paz. Mineiro adora a cachoeira, né? Todo mundo tem um sítio, né? Alguma coisa assim, né? A água limpa a alma, limpa a alma. Ela traz, tira tensões, né? O verde, ele traz uma sensação de muita paz e calma, tanto que em muitos hospitais pintam as paredes de verde, justamente para trazer essa sensação. Isso é riqueza. De repente, o andar descalço e se desfazer de tensões, nossa, que riqueza é essa? E simples, né? É, e simples. Eu não preciso gastar dinheiro com isso. Não. É, mas a gente esquece disso. O respirar, muitas vezes, em momentos atribulados em empresas, você respira, conta até dez ou pronuncia o mantra e, de repente, você tem a riqueza do discernimento, de dizer a palavra certa, de olhar com o olhar correto. Ou de não falar nada. Ou de não silenciar. O Arley falou que, de vez em quando, você pega a bicicleta e desestressa na pontulha. É, esse contato com a natureza. O Arley, o que é uma... Nós vimos assim, né? A pessoa próspera. Mas para você, pensando no seu negócio, o que é uma prosperidade para a sua empresa? O que é prosperidade para a minha empresa? Atender bem o meu cliente. Isso, para mim, não tem preço. Assim, a gente tem alguma certa... Tem uns problemas com o cliente. Isso é difícil. Atender bem o cliente é difícil. Porque, assim, se agradar, o ser humano é muito difícil. Muito difícil. É impossível, né? Então, assim, a gente está bem atento ali ao cliente, mas eu tenho como a prosperidade o bom atendimento. Porque, com o cliente satisfeito, ele vai sair satisfeito, vai falar bem da minha empresa, e a minha empresa vai crescer. Porque, hoje, o pior momento que uma empresa pode ter é alguém falando mal. E hoje, com as redes sociais, então... Então, o negócio, ele toma uma proporção muito grande. Então, trazendo para o meu negócio, a questão da prosperidade, eu acho que está focada no cliente. Não é nem no lucro. Nem no lucro. Porque o lucro, o lucro, ele é uma consequência do bom trabalho. É uma consequência. Então, assim, se eu não fizer o meu para-casa, eu não vou ter lucro. Então, assim, quando eu trabalho, eu não penso no lucro. Porque isso, ele é um reflexo do que eu estou fazendo. Então, se eu estou pisando na bola com o cliente, se eu combino um prazo com o cliente e não atendo... Apesar de eu ter um lucro grande, posso ter um lucro grande, mas... Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O cliente que vai fazer uma festa, ele encomenda uma bandeira comigo para enfeitar a festa dele. Ele tem prazo. Então, se eu não honro o prazo que eu firmei com ele ali, ele não vai fazer a festa dele. É uma frustração. Ele vai ficar chateado comigo, com a empresa. Então, assim, a prosperidade, no meu caso, eu consigo resumir no bom atendimento ao cliente. Entendeu? É isso que eu vejo como o básico ali. E você, Graciele? Hoje, como nós estamos nessa fase dessa transição, saindo do atacado para o varejo, hoje a nossa prosperidade é atingirmos a nossa meta. Eu ver a satisfação de planejar junto com a equipe, definir quais são os papéis individuais, o quanto que cada um é cliente e fornecedor internamente, o quanto que essa junção vai fazer com que a empresa cresça. E aí, começar a vir projetos como resultado do nosso trabalho, isso é próspero. Porque o resultado não vem devido à liderança ou individual, vem pela equipe. E a equipe colhe. Esse mercado de joias, de joalheria em Belo Horizonte, é um bom mercado? Eu sou suspeita, né? É um mercado que, assim, nós temos plena consciência que não é um mercado de primeira necessidade. Infelizmente. Eu falo, toda mulher tinha que... Mulher e homem. Homem também. Em vez de acordar, falar, ah, eu desejo um anel hoje. Ah, eu acordei com a vontade. Em vez de pensar no pão de queijo, no anel novo, um brinco novo. Mas nós sabemos a realidade. Então, a gente tem essa vontade, mas aí a gente vai atrás da bijuteria, né? Exatamente. Esse é o outro trabalho que nós, nós da Novo, estamos começando a fazer, que é mostrar para o cliente que a joia, ela é acessível. Vai depender daquilo que você deseja. E você enche vários caminhos. Tirar esse estigma de que joia é caro. Não é assim. Nós temos belíssimas joias que, às vezes, é mais barato que no celular. Muito mais barato. Bem lembrado, hein? E a pessoa utiliza, gasta, faz um investimento. Que você pode ser roubado na esquina muito mais do que uma joia hoje. Porque as pessoas falam assim, ah, a joia pode ser roubada. O celular hoje é a sua joia. A pessoa tem muito mais interesse porque ela consegue passar rápido do que uma própria joia. A joia hoje, como a gente tem segmentos diferenciados de bijuteria, semi-joias e etc., os ladrãozinhos não sabem diferenciar. Então, acaba que para ele é muito mais trabalhoso ele tentar roubar uma peça e ter alguma situação de desconforto, chegar lá e ver que é um latão, do que ele pegar o celular e ter certeza que ele vai passar ali e vai ganhar 200, 300 reais porque o valor que der, dá tudo certo. Então, é um segmento prazeroso, mas ele tem a questão da sazonalidade, tem as datas especiais, né? Dia das Mães, desnamorados, Natal, são datas realmente que tem pico de venda, né? Mas tem crescido muito essa questão, principalmente pós-pandemia, essa questão das pessoas comprarem, fazerem produtos afetivos. Eu estava olhando aqui, olha que história interessante. Fio de cabelo de um ente querido guardado num pequeno urna do tamanho de um pingente. Eu nunca tinha pensado nisso. Hoje nós temos feito muito, hoje o nosso foco cada vez mais é essa linha do personalizado. Tem vindo muita metal de pessoas que faleceram ou de avó ou avô que deixaram como herança, mas ela não é tão moderna. Isso. E a pessoa quer modernizar, então tirou esse estigma de que joia tem que ficar guardado no cofre. Isso não existe mais. Então você vai, você fala, olha, eu tenho esse ouro aqui, que foi o ouro da minha avó, o que vale é aquela história ali. Aquela peça, eu não vou usar. O que sua avó e ele ficar mais feliz? Você transformar aquilo ali numa peça que você vai usar? Isso. Colocar a energia daquela pessoa ali no seu corpo pra te proteger, fazer a sua proteção? Então nós temos feito muito, muito mesmo produto voltado pra prestação de serviço, não vendendo a matéria-prima, não vendendo o produto em si, mas vendendo toda a questão do conceito de fazer uma peça, resgatando aí uma questão familiar ou de uma questão de rito de passagens, vamos colocar assim. Ah, foi um, vou dar um exemplo, eu tiro um cliente que ele casou-se três vezes. Ele tem aliança de três casamentos. Ele guarda as alianças? Guardou as alianças dele. Ele pegou as três alianças, fez um brancelete maravilhoso. E colocou o nome de todos os filhos. Gente, que coisa. Então assim, a simbolginha desse brancelete, e a vida segue, né? Do tipo assim, ele é metal, ele é ouro, ele é nobre da mesma forma, independentemente do rompimento, que são questões particulares, individuais, aquilo ele simbolizou a maior arte, a maior joia dele, que são os filhos. Que são frutos desses relacionamentos. São frutos desses relacionamentos. Então em respeito ali, vamos fazer o que com essas alianças. Que interessante isso. É um mercado que tem crescido muito, né? Muito. Mas tem que ter criatividade. Muito. Não adianta ficar fechado naquele... Não. Você fica esperando as datas sazonais. Eu estou bem encantada que hoje o cliente já cheguei com a peça praticamente na cabeça dele desenhada. Ótimo. Porque o desejo já vem tão latente interno, que não é a preocupação se é caro ou se é barato, se vai custar caro ou se vai custar barato. É se você vai dar conta de fazer. Exatamente. E por isso você quer fazer design agora. Você começa a desenhar também. Ah, em breve. Em breve eu estou lá desenhando também. Muito legal. O Arley me conta uma coisa. Bandeira de Belo Horizonte. Como é que anda isso aí? Então existe um projeto de lei, né? Querendo fazer a proposta da alteração da bandeira na nossa bandeira de BH. Vamos lá. A nossa bandeira atual ela é simplesmente o brasão em BH. O campo branco com o brasão. E realmente a proposta ela é uma boa proposta. Eu vejo com respeito a proposta. Porque existem vários municípios mineiros se você pegar a bandeira ela é parecida com a de Belo Horizonte. Vamos dar um exemplo do lado aqui. Ribeirão das Neves. A bandeira de Ribeirão das Neves segue um padrão. É um padrãozinho. Então assim, a bandeira a bandeira é feia. porque tem letra, tem muito detalhe. Muita informação. É poluída. É muito poluída. É difícil de ler a informação. Ela não te traz clareza na hora que você bate o olho. Na hora de produzir. Vamos pensar aqui na bandeira abordada que é o grande cliente. Isso. Que é a iniciativa pública. Então imagina você bordar cada letrinha. Cada torre. A torre. Você tem uma torre. Aí você tem os riscos dos tijolinhos. Então tudo bordado à mão. É muito trabalhoso. Entende? Então assim, para a indústria, pensando assim no retorno, você vai ter uma redução de custo. Você vai ter uma redução de custo. A proposta seria um símbolo da cidade? Uma coisa mais a cara da cidade? É mais a cara da cidade. A Serra do Curral, não sei. A bandeira vai ficar mais limpa. Isso. Mais fácil de identificar. Ela vai ter um desenho único das 753 municípios que Minas Gerais tem. Aquilo que a Graciela falou. O cliente quer a joia única. Exatamente. E aí a gente também quer que a gente seja o único. Exatamente. E vai de encontro com a ciência, com aquela ciência que eu falei, a vestilografia, que é a ciência que estuda, juntamente com a heráutica, as bandeiras. Então assim, o que é se falar? A bandeira tem que ser simples. Isso, comunicar para todos. Simples. Uma criancinha de prézinho consegue desenhar. Ela tem que ser poucas cores. No máximo, três cores. Então a proposta atende esse requisito. Ela não pode ter letra, coisa escrita. Porque na hora que a bandeira está trabalhando, você não consegue ler. Adorei. A bandeira trabalhando. Dependendo da altura que o Márcio está, você não consegue ver. Só o símbolo de estudo. E nós temos símbolos maravilhosos. A igreja da Pampulha, o pirulito da Praça 7. Não falta símbolo. Vai dar problema. Vai ter que fazer uma lição. Hoje, a bandeira de Belo Horizonte está para um estandarte. Porque tem diferença. Bandeira e estandarte. O estandarte, você pode carregar de informação. Porque ela vai ficar num ponto fixo, ela não vai ficar mexendo. Ela vai ficar... Você vai ter um tempo para fazer a leitura. A bandeira, não. A bandeira, você tem que ver e agir. Eu vi a bandeira, já sei de onde que é. Qual localidade que ela está representando. Então, hoje, a bandeira, ela está representando... Ela traz um símbolo que todo Belo Horizonte conhece, que é a Serra do Curral. Então, assim... Vai ser a Serra do Curral? É isso? A proposta é essa? Então, a proposta é a Serra do Curral com o sol nascente. Muito bom. Muito bom. O sol é com o fundo azul, o sol nascente de ouro. O Belo Horizonte. É, o sol de Belo Horizonte. Que vai nos obrigar a manter a Serra do Curral. Exatamente. Que bom. Nós vamos ter que dar um jeito. Então, eu acho que a proposta em si, eu acho que ela é... Devemos estudar, devemos escutar a proposta, ver se tem viabilidade econômica para o município, porque isso vai gerar um custo para o município e vai ter que trocar todas as maneiras. Mas, em contrapartida, isso ao longo do prazo, ao longo do tempo, isso vai ter um retorno, porque você vai realmente diminuir o custo de produção. É, e a identificação com a cidade, que é o que a gente quer também. Exatamente. A gente falou do Carnaval, de Belo Horizonte, a gente quer ser reconhecido rapidamente lá fora. Eu estou vendo a capelinha da igreja lá. Tem muitas opções. E talvez seja interessante também fazer uma consulta pública. É importante isso. Mas aí já cabe o poder público. O poder público. Isso, o nosso legislativo, a Câmara, talvez. A indústria, eu acho que vai receber bem a proposta. A parte dos produtores de bandeira... Ela é mais fácil de produzir. Então, para a indústria não tem nenhum problema. Agora, é a questão de legislação. Porque você tem uma lei que faz a instrução de como usa, como é que é a configuração da bandeira em todo. Então, tem que ver. É um processo bem longo aí pela frente. Muito bom. Legal demais. Bom, nós estamos caminhando já, né, para os finalmentes aqui do nosso programa. Mas antes eu preciso, né, vocês vão deixar os contatos, a gente vai, né, conhecer um pouco mais. Mas vamos voltar para o dia de imersão, que é agora em março, não é isso? Sim, em março. Que dia de março? Dia 11 de março. Um sábado, de 8 da manhã às 20 horas. Tá. Inscrições estão abertas? Inscrições pelo Simpla. E o tema do evento é Meu Melhor Lugar. É, justamente porque a gente assuma esse melhor lugar, que é nosso, né? Estamos aqui falando, né, de habilidades e de lugares que nos convencem. É isso. E que nos fazem bem. Então, é que assumamos isso. Na primeira parte do evento, teremos um momento de imersão, que seria liberação com técnicas muito simples, de crenças limitantes. Não merecimento, medo, vai dar certo. A vida é assim mesmo. É, escassez financeira, né? Vale de lágrimas. Não, isso aí não é para mim, vou gastar muito. Isso, a joia não é para mim. Se eu ganhar muito dinheiro, vão me perseguir, meus familiares vão me pedir, vão me separar. Crenças limitantes. Incrível isso, né? Como naturalizamos, né? É, gesto. Muito bom. Então, há algumas técnicas muito simples que nos levam a liberar isso e a voltarmos para esse lugar que é nosso, de poder. Uma das técnicas é o aroma, aromatização. Eu estou sentindo aqui, você trouxe, né? Vocês estão sentindo? Quem está acompanhando não vai poder sentir, só se for lá no dia da imersão. Mas você trouxe um aroma aqui, que aroma é esse? O aroma, bom, tem o meu, né? Que eu uso, que é como um perfume. Mas o aroma que eu trouxe é o de alecrim. É, e está ali distante, nem está aqui próximo. Olha só como é forte. É, é a planta concentrada. Ali são mais de, em um frasquinho, né? Mais de cinco toneladas de planta. E qual que é o objetivo do alecrim? E o alecrim, ele tem benefícios. Ele é chamado de óleo do estudante, que ele tem o poder de concentração. Então, se estamos muito dispersos, a gente não consegue se concentrar, ele nos traz para o momento presente e aí definimos a vida. Ele tem esse poder. Eu tenho duas adolescentes em casa, então está na hora. Um adolescente, então, a dispersão é enorme. Puxa, que barato, muito bom. E, para fechar, tem o seu livro também, não é? Trinta e três mantras para cocriar. Sim, os mantras, eu tenho um grande encantamento, porque me tiraram de uma energia de morte. Estava, eu vou dizer, rapidamente, em um hospital internado, e um médico me disse, você vai morrer. Essa notícia não é nada agradável. E eu comecei, ainda nos tempos da filosofia, a recitar um mantra que eu aprendi, não acreditava, mas aquilo me trouxe uma sensação de paz muito grande. E, durante a pandemia, eu comecei a escrever mantras, justamente para entrar nessa conexão boa comigo mesmo e para partilhar com as pessoas. E esse livro a gente encontra onde? Na Amazon, no Mercado Livre também. Estou fazendo lançamentos também. E lá no dia da imersão também. E no dia da imersão também. Muito bom. Obrigado pela participação. Parabéns. Eu que agradeço. Muita força, muita luz para você. Amém. Igualmente, para todos nós. Muito bom. Naciel, e aí? Eu quero lá conhecer, quero fazer uma encomenda. Como é que a gente faz? Elisa, vamos fazer um prazer. Primeiro, pode ir lá. Vai ser um prazer. Vai ser muito legal te receber lá. Mas as pessoas que estiverem nos assistindo e quiserem conhecer um pouco, nós temos o nosso site, o www.noblejoias.com.br. Nós temos o Instagram, nós temos os nossos canais pelo WhatsApp. É uma forma fácil hoje de comunicação. E ali a gente consegue comunicar para quem quiser a linha personalizada. Para quem quiser fazer o autoatendimento pelo próprio site, ele consegue comprar. Se tiver dúvida, a nossa equipe comercial está à disposição para poder explicar. Então, se a gente tem esses canais hoje, vai ser um prazer estar recebendo vocês lá. E se quiser encomendar também, criar alguma coisa, vocês também topam o desafio. Super abertos. Cada vez mais a gente está aberto para essa personalização do produto de acordo com o que o cliente deseja e necessita. Seja para marcar um momento de formatura, nascimento de um filho, presentear uma amiga. Ou relembrar um parente, trazer energia com outro objeto. Exatamente. Então, tem diversas possibilidades. Eu tenho feito muito de amigas para amigas com depressão. Olha só. E aí pega algumas simbologias, sabe? E aí ela apresenteia ali, às vezes, a borboleta, né? Que tem um símbolo de liberdade. Ah, que legal, hein? Então, assim, coloca os nomes, né? Por dentro do anel, coloca amigas para sempre. Então, eu falo que, assim, são muitos momentos muito íntimo e pessoal e individual que a gente consegue eternizar aí com as nossas joias. E sem medo de ser feliz. Porque não é inacessível. Cabe no bolso. Cabe no bolso. Você dá um jeito lá, né? Ah, com certeza. Parabéns, viu? Muito obrigada. Muito bacana pela ressignificação de tudo aí, tá? Obrigada. Parabéns. E obrigado pela lembrança, delicadeza, maravilhosa. Só um carinho. Recebido por carinho. Agradecimento aí. Muito bom. Meu jovem geógrafo, paulista mineiro, das bandeiras. Vocês estão nas redes sociais? Como é que é? Sim, estamos na internet. www.banderminas.com.br Instagram e WhatsApp. Estamos com as portas abertas. Aceitando encomenda também, né? Aceitando encomenda. Ali na Pampulha. Aí, vai lá fazer encomenda, aproveita para desestressar na Pampulha. Tomar os corpos. Isso. Com o pé no chão, né? Na grama, né, Dilma? É bom. Tranquilinho, tranquilinho. Obrigado, viu? Eu que agradeço a sua participação. Parabéns também pelo trabalho. Muitas informações que a gente não fazia ideia, né? Da importância desse símbolo que é a bandeira. Sim. Muito legal. Muito rico. Muito rico. Assim, vale o telespectador aí estudar mesmo. Porque, assim, a gente não tem noção o tanto que a bandeira, ela representa o lugar, né? É. É muito importante. O Berlândio, o Beraba, todas elas têm uma história. Divinópolis. Você pega as bandeiras assim, mas por que a bandeira é assim? É história. Perfeito. Muito bom. Uma informação, né? Uma informação. Tá vendo? A geografia não saiu daí, não. Continua. Muito bom. Depois de tudo isso, espero que você tenha ampliado os seus horizontes com o nosso programa de hoje, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e ó, sobrei. Valeu. Obrigado. Obrigada. Obrigada.